É jovenzinhos, vamos Composição terrestre, exceto o Widowmaker Dive já era Dive é passado, antes era um soldado Soldado ou de meta Soldado ou de meta Gostei muito de ti Ah, molecão, boa Nossa, autopejos Caralho, bicho Quase que eu tirei a Widow Sleeve Ajuda Ajuda quem? Ok, sombra Você matou a Widow Queima a Diva Diva cai Morre, morre, morre Morre, down, morre Eles vão ter que crescer, eles vão ter que crescer, atenção Nossa, caiu o oriça Caiu o oriça, nossa Caiu o oriça, caiu o oriça Sobre mim atrás Vem em cima, vem daí, vem daí Vem pra carga, vem pra carga Atrás de vocês Falou Falou, ok Atrás de vocês, gente Aqui na caçinha Peguei É, mas agora vamos perder um front line Não faço Maqueada Tô com o grave Tem que tomar cuidado só com a Diva E não tem combo Tem não, mas a gente comba no amor, no coração Na energia das áreas Na martelada Aguenta aí que eu tô chegando Caralho Tomei um... Tomei um xablau Tomei um xablau Tomei um xablau Se acha mais fácil Me chama de alto Alto Grande alto, demorou Demorou Cuidou dormindo de novo lá em cima Caralho Mercy Nem fudendo Nem fudendo Tomei um pique Só vai Tem um xablau Minha Boa Tem Pô Ah, martela Aff, velho, passou na frente Ataca, ataca Agora no pé Ana chegou Sombrato Esse Delício, ele tá com a voz do Honorato, velho Esse Delício, ele tá com a voz do Honorato, velho Laserpeera, oh, laserpeera que ela matou Boa time Carga Inferno Boa, sombra down, sombra não, tem uma mais ią bolha, vem N Social Caceta veio Tem um grave Dá? Vamos Laserpeera, laserpeera, laserpeera Caralho, conseguimos. Vamo lá, voltando. Caralho, velho. A carga não tava lá, não adiantou nada. Ganhamos a briga, mas a carga não andou, e aí? Vamo lá, pegando fogo. Go, go, go. Tá ruim não. Ai, delício! Morre não! Bota o delício, bota o delício, não morra! Isso aqui não dá dano na minha... Nossa, velho. Sombra irritante, brother. Não dá dano, vai, vai, vai. Valeu, valeu, valeu. Ah! Espera! Vai! Lezerpeira, lezerpeira, lezerpeira! Onde? Go! Lezerpeira, go! vamos rodar tem um bolha isso aqui não da dano na bolha fui puxado, ai chugado tudo bem, gastaram o pain e aí, dá pra combar comigo eles não tem zen vamos farmar rapidinho mano, a sombra vai sempre vir na Ana Ana dormindo Ana dormindo, go 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 e aí sem bolha morreu e aí e aí e aí tá comigo, genji vai 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 caralho, tem outro pain velho vai pra nerfar no meu colo não foi muito bom vamo lá vamo lá estimulante nossa defesa nós vamos precisar não da cara bem defensivo foda que se ele pegar o Winston não manjo de D.Va manjo de D.Va vamo lá vamo tentar fazer uma tabelinha aqui aqui embaixo gente vamo vamo ta pra pra lá vamo lá vamo lá pra pra Ok Escudeu Beleza, tem uma sombra e temos um junk pra counterar um Bastion, ele vai ter que trocar Vai dar não, to voltando Vamo lá Ok Só Aplausa Baixa um downs, essa é nossa vai, baixa um downs Vai, baixa um downs Valeu Cuidado em mim Deixa ele virar eu não voa Dorito hackeada Dorito low Sem vida dele WTF Me ajuda Tô indo no idol Matei Jack vem, cura Vamo na time, segurar Vamo na time, vamos lá Vamo na time Vamo na time Vamo na time Vamo na time Tengo grave não Tengo grave não Tengo grave não Tengo o junk vei Que pode Tengo Veio Vai 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 preferences Fogo do primeiro! Meu diabos! Preciso sugar, velho! Preciso sugar, estou com pouco recurso Vou botar o idol de novo Caralho, o idol Boa! 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 Valeu, valeu Dois segundos, dois segundos, dois segundos Boa! Caralho, vem Cadê? Volta aí, volta aí Eu cheguei aqui Isso é o gato sem energia e sem ultimate Ela está dando tiro, está do lado Aí, molecão, vamos Vamo Não tinha recarregado, certo? Quebraram Viva em cima da nosina Quebraram, sem uma casada Viva em cima da nosina Pai, vem Não peça Não peça Tá mais louco Vai, 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 vai Tchau, lado, lado Fudeu! 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 Boa! Boa! Boa time! Morri sem querer! Nossa velho! Eu tinha! Fudeu! Ah, eu tinha fade, velho! Não tinha fade Tracer Eu tenho o core essência, é o que tem Ih, deu ruim O que eu tenho de contestar? Ah A espera está bem perto do portão Encontesta o lado Dá pra fazer! Encosta! 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 Tem medo do junk, velho Viva low, de novo low Tem M.E.K., beleza Que isso, é muito dano, velho Dá pra ganhar? Dá pra ganhar? Vai, bolinha NAAAAAU NAAAAAU UUUUUUUU E aí Ok, sombra down Para um, para um, para um Mata, mata, mata Não, eu tô firmado aqui Visto, visto, pego isto Devia ter jogado a bola, devia ter jogado a bola Errei na bola, errei na bola Vamos lá Dava para cancelar a animação ainda Jogaram muito time GG time, uma de um Nossa delícia, joga muito velho Cara, você joga demais Você joga, você é o god velho Não tem como eu, não tem como eu Ah moleque É o Hadouken no Graviton É roubado isso Nem foi, foi no baixo GG, GG BR Ah, no baixo é montado Ah moleque, vamos, vamos, vamos Vamos Tô nervoso Tô nervoso, jogões, jogões 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 E o Dark Fenrir também Jogões Ah Tô pegando fogo Se vocês gostaram, deixe o joinha, comente, compartilhe Mostre pros seus amigos, pra sua mãe, pra sua avó Mostre pra sua tia Manda no Facebook, manda no grupo do WhatsApp Dos amigos, ajude o Orgrão Fala assim, olha só O rapaz, ele Ele joga bem, ele é humilde Ele faz amigos enquanto joga Beijo 10 e até a próxima Eu acho que Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto